A política nos últimos dias tem trazido grandes surpresas tanto no cenário nacional como estadual e no local Esta semana entrou na Câmara de Vereadores foi encaminhado o relatório com o parecer do Tribunal de Contas da gestão de 2012 do ex-prefeito Silvio Tejada Foi apontado o crime de responsabilidade fiscal porque o ex-prefeito deixou restos a pagar no valor de R$ 1.337.719 Também foi apontado insuficiência no cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação principalmente no que tange as creches e as pré-escolas que não foi investido o que deveria ser investido por lei Também foi apontado outras questões mais administrativas como por exemplo a não envio para o Tribunal de Contas do relatório patrimonial do município o que todos os ex-prefeitos no seu último ano de governo tem que encaminhar para o Tribunal de Contas Mas isso é um parecer que rejeita as contas O ex-prefeito Silvio Tejada poderá ficar perder seus direitos políticos caso a Câmara aprove o relatório do Tribunal de Contas A mesma diretora ao receber da Câmara de Vereadores ao receber esse parecer Tribunal de Contas encaminhou para a Comissão de Justiça e Legislação e lá deverá permanecer por 90 dias Inclusive a partir de hoje qualquer cidadão pode ter acesso a essa documentação com o relatório Ao fim dos 90 dias obrigatoriamente a mesma diretora tem que botar em votação Seus nove vereadores por dois terços ou seja, seis dos nove vereadores aprovarem o relatório do Tribunal de Contas que apontou essas irregularidades o ex-prefeito Silvio Tejada poderá perder seus direitos políticos por um prazo de oito anos enfim a ser determinado pela lei Caso os vereadores não se atinjam dois terços dos vereadores o Silvio Tejada permanece com seus direitos políticos Mas para chegar a ter seis vereadores o que é preciso para o ex-prefeito Silvio Tejada Silvio Tejada conta hoje com três vereadores do seu partido PDT Mas tem o PSDB onde recentemente migrou um grupo de apoiadores do Tejada inclusive numa negociação intermediada pelo próprio ex-prefeito estão no PSDB O PSDB era aliado do PDT no governo Tejada Então ele contará além dos vereadores Hernani Hélio e Leonardo de São José do PDT contaria teoricamente com os votos do vereador Irã e da vereadora Fernanda compondo já cinco votos dos seis que ele precisa A vereadora Evânia Nunes do PTB e o vereador Gelson Didi do PT já declararam que votarão a favor do relatório a favor aceitando os apontamentos do Tribunal de Contas que caçaria os direitos políticos do ex-prefeito Qual é a dúvida e qual é a novidade talvez da política de Tapês e o que nos chama a atenção que o destino do ex-prefeito Silvio Tejada está nas mãos do OPP partido que foi oposição aos oito anos do governo Tejada e que se vocês me perguntassem um ano atrás eu diria sem dúvida nenhuma vão votar pela perca dos direitos políticos aprovando o relatório que aponta as irregularidades cometidas pelo ex-prefeito no ano de 2012 o último ano de sua gestão porém a política é surpreendente e o que ela nos coloca agora João Paulo pré-candidato do PP numa articulação do ex-prefeito Silvio Tejada poderá ter a vereadora Fernanda Meirelles como vice do PSDB e do grupo do Tejada que migrou para o PSDB então há uma aliança entre o Tejada e João Paulo esse relatório terá 90 dias para tramitar ele vai ser votado 15 dias antes das eleições lá pelo dia 15 e 16 de setembro e aí o João Paulo e o Fabiano a bancada do PP vão ter que decidir se votam caçando os direitos de seu aliado Silvio Tejadas hipoteticamente aliado porque as coligações ainda não foram concluídas mas tudo indica que PP e PSDB com o grupo do Tejada que está no PSDB estarão coligados ou João Paulo e Fabiano votam pelo parecer do Tribunal de Contas caçando os direitos políticos de Silvio Tejada que poderia soar como uma traição ao aliado a pergunta que todos nós vamos fazer é qual será que o PP salvará a pele do ex-prefeito Silvio Tejada E aí e aí e are you Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma